Como é que é meu exposto? Estou à ação já para mais um vídeo. Hoje vai ser o dia do vídeo da despedida do Corsa. Pois é, eu fui agora buscar o Corsazão a casa, vou ter com o Pedro, vou primeiro meter combustível, depois vou pescá-lo a Agar do Oriente, que o homem vem de Oliveira de Frades e vem pescar o nosso Corsa GSI. Pois bem, como eu documentei a compra, o restauro, o teste de potência, etc., acho que fica bem documentar a respectiva despedida. O Pedro mandou-me mensagem pelo Instagram, queremos ali falar um pouco sobre o carro, ele conhecia o carro, conhecia os vídeos, conhecia tudo, sabe perfeitamente como é que o carro está, mas nunca viu o carro ao vivo. E tal como o meu Cup, tal como o meu .gt, etc., pagou-me o carro na totalidade sem o ver. Isto, pá, só prova que, mais uma vez, obrigado pela confiança, mas só prova que a confiança da malta nos carros que eu faço aqui no canal e eles acompanharem tudo é tanta que lhes permite fazer o pagamento sem sequer estar ao pé do carro. É que o homem está longe, lá para a Oliveira de Frades, onde o vento dá a curva, vem no comboio, corre ao risco de eu não ir pescá-lo, ele ficava com o carro e com o dinheiro, mas confiou. E agora, aqui vou eu, vou agora ali pôr um bocadinho de 98, que este carrinho gosta de gota boa, 98, e depois vou à Agar do Oriente, ali à Lisboa, passar ali a nossa baixa da gama, para ir buscar o Pedro, ele vai ver o carro pela primeira vez, depois vamos ter que voltar aqui à zona onde eu moro, porque eu não consigo vir a pé, não é? E para ele me deixar em casa, e depois ele pega no carrinho e segue à vida dele, já com o Corsa GSI todo arranjadinho, já com o seguro pré-clássico, prontinho a rolar, para fazer muitos quilómetros e dar muita lambra, não é? Vai, fica por aí, vamos conhecer o Pedro e vamos ver o que é que ele acha do carro pessoalmente e o que é que ele achou do conteúdo, dos vídeos, etc. Vá, bora, 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 vamos conhecer o amigo Pedro, ó! Malta, já estamos aqui com o amigo Pedro. Amigo Pedro, grande confiança, transferiste-me o dinheiro sem ver o carro? Olha, se eu não aparecesse agora aqui. Falamos ontem e foi mesmo assim. Se eu não aparecesse aqui agora, ficava sem carro e sem dinheiro. Vá lá que o Iuro não é entrou hoje. Mas eu vim a dizer aqui à malta que todos os carros que eu vendi, tanto o SACS, como o Punto GT, toda a gente fez assim. Transferiu-me o dinheiro, o SACS então eu fiquei com o carro ainda uma semana, só depois é que o dono veio buscar o carro. Podia ter feito 30 por uma linha com o carro e não. A malta confiou. Tu, deste carro, assististe a tudo? Tudo. Basicamente eu devia os vídeos, praticamente todos e, é pá, e adorei o trabalho. Mas o quê? Tu já procuravas um Corsa? Despertou-te o interesse de um Corsa? Despertou-me o interesse de um Corsa porque eu vi o trabalho que fizeste nele, não é? E toda a cena. Curiosamente, há muita malta que me manda mensagem, até a perguntar o preço ou as facilidades, não sei o que, não sei o que, e me dizes, é pá, eu nem sequer me lembrava desse carro. Até tu começares a fazer vídeos, é uma malta, não se lembra que existe um Corsa GSI. Pá, o meu primeiro carro foi um Corsa G, portanto, comercial, 1.7 e não sei o quê. Sempre gostei do carro, andei à procura do primeiro carro que eu tive, não consegui encontrar. Ah, para só voltar a ter o primeiro... Vias-te e, é pá, e foi uma gana cena mesmo. Já sabes que há uma malta assim para meter-se com a gente, já é o segundo e devemos apanhar mais. A malta conhece o carro e conhece os vídeos, não passamos um GSI, eles veem que é um GSI, e depois veem que há ali, não sou eu, GSI, tu com o GSI agora, dificilmente vais passar, pá, porque a malta vê um Corsa, vê um Sport, é, não, que é um GSI, paraí, que não vejo um GSI há tanto tempo. Não, e este está completamente diferente, mesmo, pintura, está tudo, está fantástico. Pá, a pintura conseguimos manter a original, eu acho que o vídeo sai, quer dizer, o vídeo, quando vocês voltam a ver o vídeo, o vídeo já vai ter saído, mas de quando a gente está a conversar, eu acho que o vídeo do detalhe e a recuperação, ou sai amanhã, ou depois da manhã, tenho ali ele prontinho a sair, mas quando vocês estiverem a ver este vídeo, o vídeo já saiu há muito tempo. Mas, pá, conseguimos manter a pintura original, é pá, é assim, uma pintura efetivamente não lhe ficava nada mal, não é? Mas assim, conseguimos manter a original, e, pá, estes carros têm muito valor com as pinturas de fábrica. Há muita malta que, pá, gosta dos carros sem terem sido pintados, pá, de resto... Está fantástico, pá, o único senão mesmo é o rádio, não é? Agora, pá, que é a única coisa que nós não temos original. Quer dizer senão, mas tens pens, tens USBs, tens videoclipes, pá, a minha filha é fixe, não foi o senão. Eu, quando ela andava aí comigo... Não, mas pronto, pá, mas também não é nenhuma cena má, não é? Sim, mas ao entendo de pós-puristas, para ter um carro mesmo na originalidade... Pá, que eu quero manter o mais original possível, portanto, necessariamente... Este carro é mesmo para mantê-se-o original? Sim, sim, mesmo. Para guardá-lo o máximo que tem possível, e... É pá, e é isso mesmo, me adoro o carro, portanto... Já, fixe, ainda bem. Tu vieste de onde para a moto aí? Oliveira de Frados. Oliveira de Frados. Isso é mesmo onde o vento dá a curva, não? Quase, 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 quase. Vá pá, fica ali num distrito de visão. Vá pá... Fica na região de La Foix, justamente. Sim, sim, sim. Para que faça palavras comer uma vitelinha. Lá de La Foix. Olá, 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 olá. E... Vá, pronto. E é isto. Bem, a gente agora vamos parar ali na área de serviço. Porque o comigo Pedro saiu do comboio, veio ter comigo, entrou no carro e ainda nem sequer viu o carro. A gente agora, vamos parar ali na área de serviço. Para o Pedro ver melhor o carro por fora, independentemente de ter visto os vídeos e o conteúdo todo. Ao vivo é sempre ao vivo. Desluza-me. Ou vais achar melhor ou vais achar pior. Ou vais achar igual, pronto. Vocês fiquem por aí, já vamos parar ali na área de serviço. Vamos aqui na bela.vastacama. Tinhas passado aqui já? Já. É fixe, não é? Ganda pó. Já. Eu gosto muito desta ponta, é à noite. Já. Se é que eu mal tenho tempo. Vamos parar ali na área de serviço para que o amigo Pedro ver o carro todo. E vocês também verem a reação dele a ver o carro. Fiquem por aí que a gente já vai ver isto. Agora o amigo Pedro é que vai ver o carro por fora a primeira vez. Já. Vai estar muito. Como vês a pinturazinha está original ainda. Foi polido, foi tratado. E este é o teu Corsa GS. GSI. Palazinhas nas rodas. Tem o simbolo atrás, tem o simbolo à frente. Tirámos este de lado que sinceramente eu não gostava de ver. Já. Mas estão no porta-luvas, se tu as quiseres colocar. O resto, as tampinhas têm as tampas todas. Se fazes tirares, não puxes. Tem ali a chavinha no porta-luvas que elas saem. É pá, pronto. Se é este o teu novo GSI. É isto. Olha, vamos abrir aqui o capô para veres aqui. O restauro feito aqui na mecânica. É aqui. Exatamente. Agora estamos aqui. Só mais um bocadinho. Baixa. E já está. Prontos. Coletorzinho. Tudo montadinho para o patrão. Está fantástico mesmo. Era mesmo isto. Não foste enganado pelas flotas? Não. Não. O que está nas flotas está aqui. Está. Não, a sério. Já está. O GSIzinho está aqui prontinho a ser levado para onde? Oliveira de Frados. Oliveira de Frados. Este nome, eu vou acabar ouvindo a dizer Oliveira da Zemeis, mas não é Oliveira de Frados. E pronto. Agora vamos fazer o quê? Vamos lanchar. Era o combinado. Era vir cá e lanchar. Eu fiquei com o carro com esse. Exatamente. O homem só ficou com o carro e fiz o desconto do lanche. Senão não ficava com ele. E pronto. Depois levas-me a casa. Está combinado. Só para eu não ir a pé. Ganho de amarelo. Só para eu não ir a pé. Ainda basta que a minha casa ainda é um esticulozinho. E pronto. Está feito. Está feito. Está feito. Já lanchámos. Já lanchámos. Essa parte vocês não viram. Mas agora aqui o amigo Pedro já está a conduzir o carro pela primeira vez. Estás nervoso. Muito. Estás nervoso. Eu fico contente, meu. Fico contente porque estou a ver que estás contente. Estás a ver? É uma cena. E é alguém que vai levar o carro e vai estimá-lo. Não vai ter o destino que teve quando eu o comprei. Estava todo abandonado. Não. Vais estimá-lo. Guardá-lo. Isto é para manter. Não é para ficar ao abandono como o antigo dono deixou. Não. Não. Isto assim anima um gajo. O gajo recupera os carros. E depois dá-lhes asas. Eles voam mas vão para as pessoas certas. Valorizam o trabalho que foi feito aqui. Mesmo. Ainda bem. Olha ele a desenvolver. É rápido, não é? Mesmo. Está muito soltinho. Está muito satisfeito. Sério. Não estava à espera. Não. É muito soltinho. Carregas ele desenvolve logo. Olha lá a força disto. Mas é que está mesmo. Ele nota-se mesmo. Tem muito impacto. Tem muita binária o carro. Muito. Era o que eu disse no vídeo. Para além dos cavalos que o carro fez. Não é os cavalos que me admirou. Foi o binário. O carro está forte. Desenvolve bem. O carro carregas ele. Tem alma. Agora encostas-te aqui à direita. E a gente tem que sair ali à frente. Ali à frente. Mas está fixado. Está muito fixo. Está muito correio o carro. Ainda bem estás a gostar. Não. Estou a gostar muito. Sério. É um carro que eu gosto. Aí está. Muito, 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 muito topo. Está a travar certinho. Direitinho. Não tremo discos. Não tremo nada. Não tremei-se agora. Não era mal. Ainda não tinha experimentado os tremeiros. Estás a conduzi-lo agora. Primeira vez. Mas sentes genuinamente que o carro está apresentável. Sim. Está fantástico mesmo. Desta vez não me enganaste. Desta vez não me compraste mais. Também é a primeira vez. É a primeira vez. Mas ainda bem. Ainda bem. Bem Malta. Está aqui documentado. Documentámos a compra. Documentámos o restauro. Documentámos o banco de potência. E está aqui a venda. Já. Só menos o lanche. Só menos o lanche. O lanche estava bom demais para ser partilhado. Não dava. E uma baguetezinha de ovinho. Não dava para partilhar. Olha. Aqui passa a 60 que temos aqui radar. E o carro ainda está em meu nome. Atenção. Atenção aí. Atenção aí. Podes nada. Podes nada. Vem cair aqui a casa. Estou desgraçado. Bem. Fiquem bem. Espero que tenham curtido deste conteúdo. Pá. Eu adorei fazê-lo. Era um carro que. Como a gente estava a conversar ali. Ninguém dava nada por isto. Surpreendeu tanto a mim. Como ao mecânico. Como ao rapaz que me deu. E como vocês seguidores. Também não esperavam que ele fizesse tanto binário e tantos cavalos. Como fez. E está a fim. E surpreendeu também o novo dono. Era isto. Querias? Era isto. Está entregue. Era o que eu estava a esperar. Leva-me só a casa. Não me deixes aqui no meio da autoestrada. Sim. Também faço mais uns quilômetros. Vai. Fiquem bem. Um grande abraço. E agora hora de ponta. A sexta-feira. Estamos lixados. GAS. Ok. Está feito. Está feito. E lá vai ele. O meu coração. Espetáculo.